Tiago Freix, Emílio Cimarãe Um novinha safada tinha dois Onde era eu, ele depois Bandida perigosa me enganava Falava que era só eu que botava Dois é pá, três também, lá não ama ninguém Só quer umas putaria e complica Para de ciúme, não tem disputar comigo Eu pego tu e o teu amigo Para de ciúme, não tem disputar comigo Eu pego tu e o teu amigo Eu pego tu e o teu amigo Tu quer assim tu vai tomar, tu quer assim então vai tomar Já que tu não presta pra amar Tu quer assim então vai tomar, tu quer assim então vai tomar Já que tu não presta pra amar Emice e Marinho pra pata outra dia Tiago Prez A pipoca nos paredões Nove a safada tinha dois Onde era eu ele depois Bandira perigosa me enganava Falava que era só eu que botava Dois é pá, três também, lá não ama ninguém Só quer umas putaria e cumprir Para de ciúme, não tem disputa comigo Eu pego tu e o teu amigo 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 Tu quer assim tu vai tomar, tu quer assim então vai tomar Já que tu não presta pra amar Tu quer assim então vai tomar, tu quer assim então vai tomar Já que tu não presta pra amar Emice e Marinho pra pata outra dia O que é isso ? Já que você não presta pra amar Já que você não presta pra amar Já que você não presta pra amar Obrigado.